O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, admitiu ao jornal público vir a pedir ao Iraque o levantamento da imunidade diplomática dos dois filhos do embaixador daquele país em Portugal, caso a polícia judiciária assim o solicite. Os dois irmãos gêmeos de 17 anos são os principais suspeitos da brutal agressão a um adolescente português de 15 anos na quarta-feira em Ponte de Soura, mas beneficiam de imunidade diplomática e por isso não podem ser detidos e interrogados em Portugal. O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraquiano está a acompanhar o processo, garante ter aberto também uma investigação ao caso e estar a colaborar com as autoridades portuguesas. A vítima das agressões permanece como induzido nos cuidados intensivos do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.